Se eu olho pra trás Se eu olho pra dentro eu vejo um rio O teu amor encheu um grande vazio Não há sombras do que um dia já foi Só certezas do que a vida virá Alguém sonhou Infinitamente mais De tudo que o homem já pensou Infinitamente mais Se eu olho pro céu eu vejo uma casa O teu amor pagou um alto preço Se eu olho pro chão eu vejo uma rocha Pra colocar os pés a vida inteira Não há sombras do que um dia já foi Só certezas do que a vida virá Alguém sonhou Infinitamente mais De tudo que o homem já pensou Infinitamente mais Não há sombras do que o homem já pensou Não há sombras do que o homem já pensou Não há sombras do que o homem já pensou Não há sombras do que o homem já pensou Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Não há sombras do que o homem já pensou Infinitamente mais